Eu comprava a Maria, se eu fosse um homem rico Oh, Maria, se eu fosse um homem rico Eu tinha comprado você Você era leilão, meu dinheiro É pouco, eu tenho muito amor Por 700 dólares por mês Ele te comprou Até mesmo ele doente Você se entregou O dinheiro foi mais forte Que eu amo Oh, Maria Você era Dalila E eu fui Sansão Ele teve que ficar cego Para ver a ilusão Só que eu não fiquei cego Mas não percebia Que o dinheiro Era sua paixão Também fui Moisés Quando via Miragem No deserto Do Saara Eu te via Mas você Não era nada O dinheiro É mais forte Que o amor O dinheiro É mais forte Que o amor Abaixo 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 de Deus Tchau, tchau.